Olá pessoal, eu me chamo Franciele Carlos e eu trabalho na cooperativa Cicobi Amazônia. Hoje nós vamos responder algumas perguntas sobre o concurso cultural. E a primeira é, o que é o concurso cultural? O concurso cultural tem como objetivo envolver escolas, alunos e a comunidade na promoção da cultura da cooperação. Ele incentiva a produção textual de temas relacionados à realidade próxima, o que permite a construção de conhecimentos que fomentam práticas mais cooperativistas durante as atividades escolares.